Pois é, pessoal, quase desisti de continuar a viagem no Ipanema Motorhome. Na verdade, estou voltando de Iguape, onde eu fiquei durante cinco dias hoje, no sexto dia, mas eu não considero porque eu saí da pousada de manhã. Era para ter voltado no domingo e à tarde, só que eu pensei, gente, quem mora em São Paulo vai me entender muito bem. Você leva duas horas, duas horas e meia só para voltar de Iguape. Só que chegando em São Paulo, você vai ficar mais uma hora e meia só para entrar na cidade. Então eu falei, gente, sabe alguma coisa? Vou voltar na segunda-feira de manhã, que é mais tranquilo e não vai ter esse perrengue quando chegar lá. Porém, gente, essa viagem serviu para quê? Para que eu testasse aí o Ipanema Motorhome, principalmente para dormir viagens longas. Então o que acontece? A primeira noite eu me senti super desconfortável, tá? E eu pensei, cara, eu vou desistir. Não vai dar porque se for para acordar desse jeito, ou seja, dormir mal e acordar mal, não dá para dormir dentro do carro. E aí eu percebi o quê? Se vocês vêm acompanhando nos vídeos anteriores, eu postei a forma em que eu coloquei os colchonetes dentro da mala, do porta-malas dentro do carro, literalmente aí, para dormir. Então durante a noite, na madrugada, os colchonetes se separaram. Coloquei vários colchonetes, né? Um colado no outro e um cobertor por cima. Só que os colchonetes se separaram durante a noite, quando eu me mexia. E aí eu tive uma péssima noite e acordei muito mal. Resumindo, eu falei, cara, vou desistir se for desse jeito. E no dia seguinte eu senti sono durante a tarde. E eu falei, gente, estava chovendo, foi um dia que estava chovendo. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou dormir dentro do carro, porque não é possível. E aí eu adaptei, readaptei, me reloquei nos colchonetes de uma forma em que eles não se separassem enquanto eu estava deitado. E aí, gente, eu tive uma noite, uma noite não, uma tarde super agradável de sono. Coisa que eu nunca tive, mesmo dormindo dentro da cama. E aí eu me empolguei, mas aí eu falei, não, gente. Com certeza é o local, a forma em que eu coloco o colchonete para dormir. Então quase que eu desisti mesmo, pessoal. Mas aí eu realmente tive a certeza que viajar e dormir dentro do carro é excelente, além de pagar menos nas pousadas, né, gente. Mas a questão é como você vai fazer para dormir, tá. Então eu vou ter que readaptar, estou voltando para casa e eu vou ter que adaptar o Ipanema Motorhome. E venho aí com mais notícias para vocês do carro. Olha, se vocês estão vendo aqui, gente. Se vocês vêm acompanhando, isso aqui é um filtro de sonhos. Isso aqui eu comprei em uma tribo indígena, Guarani, lá em Iguape. Um dos vídeos do canal dessa viagem foi sobre a tribo indígena. Onde eu ajudei as pessoas, os íntios, tá, na verdade, a mostrar mais ainda o trabalho deles da aldeia. Eles fazem, produzem e não tem como vender. E aí a Ali, que é a dona da pousada, ela fez uma lojinha e estaremos divulgando aí os produtos que eles produzem. Cada vez para eles sobreviverem. Nada daquilo de, ah, eu vou levar comida para vocês, vou levar isso. Não, eles querem se sustentar do próprio trabalho. E aí, um dos trabalhos lindos que nós fizemos lá foi fotografar e filmar. E em breve eu venho aí com um vídeo para vocês, tá. Um dos vídeos mais emocionantes que já fiz toda a minha vida no canal. E é isso, pessoal. Vim aqui só para dar esse feedback para vocês do Ipanema Motorhome. E aguarde que a próxima viagem já está aqui, ó. E em breve eu venho falar para vocês para onde será. Um abraço a todos. Sigam aqui no Instagram, aqui no canal e sigam no Instagram também. Eu vou postar várias coisas lá também, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!